Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo de boa? Bem-vindo novamente ao canal Tec na Tela Pra você que não me conhece ainda, cara, eu sou o Lucas, é um prazer enorme ter você assistindo esse vídeo E hoje eu tô aqui, como prometido, pra trazer pra vocês um review completo aí do BWGTC Um smartwatch que eu trouxe já o unboxing dele aqui no canal Se você ainda não viu o unboxing, as primeiras impressões desse smartwatch Tá aparecendo nos cards aqui em cima, ó Basta você clicar aqui que você vai ser redirecionado pro vídeo lá inicial E depois você pode vir aqui e conferir esse review completo utilizando o BWGTC há mais de 30 dias E esse smartwatch aqui tem uma função nova aí que nenhum outro smartwatch que a Blitzwolf lançou jamais teve Que é a possibilidade de você fazer chamadas telefônicas aí direto pelo seu relógio E essa função parece ser muito boa, mas ela tá um pouquinho limitada e também mal otimizada pra você utilizar com o seu celular Fica aí no vídeo que eu já te conto o porquê Mas antes de falar do BWGTC, cara, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Esse daqui é um canal de tecnologia que tem o foco em apresentar o melhor custo-benefício pra você Em produtos tecnológicos e também muita informação bacana no mundo da tecnologia Te ajudando a fazer aí sempre a melhor compra pelo melhor preço, tá beleza? E sem enrolação, vamos começar esse review aqui do BWGTC Falando sobre a tela dele, que é o mais importante, né cara? Quando você pega um smartwatch, a primeira coisa que você vê é a tela E a tela tem que ser o que primeiro te conquista em um smartwatch que você vai utilizar Ou então um smartband, enfim A tela do BWGTC já segue um padrão aí de telas utilizadas em dispositivos da Blitzwolf É uma tela de IPS de 1.54 polegadas Que sofre um pouquinho em situações aí de luz intensa Como você tá debaixo do sol, caminhando na rua Mas dentro do seu ambiente de trabalho ou então dentro da sua casa Pra você utilizar essa tela aqui, ela é ideal e não vai te deixar na mão Um ponto que eu não posso deixar de comentar aqui Que pra mim é um dos pontos mais positivos do BWGTC É com certeza a quantidade muito grande de watch faces que ele tem pra você trocar lá no aplicativo E esse é com certeza um diferencial porque geralmente esses smartwatches dessa linha mais barata Que custam aí na faixa dos 100 até os 200 reais Eles têm uma quantidade limitada de watch faces E essa personalização do BWGTC, ela se torna quase que infinita Quando você passa a observar que ele também te permite utilizar qualquer foto da sua galeria Como watch face do relógio Então você pode tirar uma foto aqui agora e colocar ela aqui na tela do seu relógio E também combinar com as pulseiras, que são pulseiras universais aí de 20mm Agora falando de funções aí, que é um dos pontos mais importantes pra você levar em consideração Quando você for escolher o seu smartwatch Esse smartwatch aqui, ele leva aí a mesma configuração, as mesmas funções dos outros smartwatches da Blitzwolf Ele conta aí com monitoramento de oxigenação no sangue Também com monitoramento de pressão sanguínea Monitoramento de esportes e monitoramento da frequência cardíaca Todos esses monitoramentos são feitos com apenas um sensor que ele tem na parte de baixo da caixa do relógio Não dá pra você confiar 100% que o seu monitoramento de oxigenação no sangue Ou então que a sua pressão arterial vai ser a que aparecer aqui na primeira medição que você fizer Esses dados, eles são somente estatísticos, né? Pra você fazer uma média aí de como é que tá a sua saúde nessas áreas E é claro que não dá nem pra exigir muito, né galera? Um smartwatch que custa aí na faixa dos 150 até os 200 reais É até um pouco difícil de você exigir sensores aí que são bem precisos nas suas medições E a função que torna esse smartwatch aqui diferente dos outros smartwatches da Blitzwolf É justamente a possibilidade de você fazer chamadas aí direto pelo seu relógio E essa daqui é a função que mais me chamou atenção na hora de comprar aqui, ó O BWGTC Mas também foi a que mais me decepcionou quando eu comecei a utilizar ele aí por um longo período Pra utilizar essa função, o seu smartwatch tem que estar emparelhado aí com o Bluetooth do seu celular a todo tempo Você consegue inclusive já digitar o número que você quer ligar direto do seu smartwatch Ou então clicar em alguns contatos salvos que você pode deixar pré-definidos lá no seu aplicativo A qualidade de chamada em si é muito boa Porque o microfone dele é até que legal pra você utilizar aqui perto da sua boca E também o alto-falante dele você consegue escutar a pessoa com quem você tá conversando na chamada Até mesmo em locais um pouco barulhentos Mas assim que você terminar a sua ligação, você vai continuar utilizando aí o seu smartphone Pra assistir um vídeo no YouTube, pra escutar um áudio no WhatsApp Ou até mesmo pra escutar uma música E tudo isso vai tá saindo na caixinha de som do relógio, cara Ele não consegue identificar o que que é a chamada E o que que são as outras atividades que usam o alto-falante do seu celular E ele junta tudo E tudo que você for utilizar que sai som no seu celular Vai tá saindo na caixinha de som aqui do seu smartwatch E isso, vamos combinar que não é nada legal, né galera Você vai utilizar aí pra escutar um áudio no WhatsApp Que às vezes é privado, coisa que você quer escutar somente você Não quer que ninguém mais escute E até mesmo se você quiser escutar aí um vídeo no YouTube Com a qualidade superior de áudio A caixinha de som não é pra você escutar música Porque a qualidade de áudio dela não é boa, o áudio fica bem estourado Fica um pouquinho chiando Pra você fazer essas demais atividades aí Que eram pra sair no som do seu smartphone Vão tá saindo aqui no smartwatch E isso não é nada legal E foi isso que mais me decepcionou aqui no BWGTC Porque é uma função que não tá tão otimizada E é justamente a função que chama mais atenção, né O cargo-chefe Pras pessoas comprarem esse smartwatch aqui E o pior de tudo é que se você desativar essa função Ou se você tirar um emparelhamento aí do seu smartwatch com o seu smartphone Ele não vai mais te dar a possibilidade de atender as chamadas direto pro relógio E continuar falando com ele Você vai ter que puxar o seu celular E fazer a ligação direto pelo seu celular Além disso, quando você utiliza a caixa de som aí do seu relógio Pra fazer as chamadas Ou então pra escutar qualquer coisa que era pra tá saindo no seu smartphone A bateria dele é completamente engolida por essa função Pra vocês terem uma noção Eu fiz uma chamada com uma pessoa que durou aí cerca de 10 minutos E a bateria do BWGTC que tava quase completa Drenou pra menos da metade, cara Então essa função limita muito a utilização da bateria E você acaba perdendo aí as funcionalidades dele Pra você utilizar por um longo período Sem utilizar as chamadas aí Utilizando ele somente como smartwatch aí convencional Pra fazer atividades físicas Ou pra ler notificações A bateria dele durou comigo aí entre 7 até 10 dias de uso moderado A conexão do BWGTC se manteve bem estável comigo aí Eu não consegui perceber aí quedas de conexão Entre o smartwatch e o celular O que é um ponto muito positivo pra ele O aplicativo dele é um aplicativo bem completo aí Já característico das linhas de aparelhos né Smartwatch da Blitzwolf Ele tem funções aí que dão um diferencial pra esse smartwatch aqui Como obturador de câmera né Que serve pra você deixar o seu celular lá em um ponto estratégico E clicar direto no seu relógio E aí ele faz a fotografia com o seu celular Além disso ele te dá a possibilidade de programar alarmes aqui Direto no seu smartwatch Pra você se lembrar de alguma reunião Ou então até mesmo pra você acordar Lembrando que programando esse alarme O seu relógio vai somente vibrar tá Ele não vai fazer nenhum som mesmo ele tendo aí o alto-falante Você não consegue configurar um som aí pra ele despertar Pra ele fazer barulho quando você quiser algum lembrete Tá Lucas mas e aí Vale a pena ou não comprar o BWGTC? A resposta é depende Eu recomendo bastante ele pra quem gosta de personalizar Pra quem gosta de trocar as pulseiras Pra quem gosta de trocar as watch faces Porque realmente ele tem muitas Mas você comprar o BWGTC somente porque ele tem uma função aí De fazer chamadas direto pelo seu relógio Talvez não seja a melhor opção não E eu vou confessar pra vocês que essa função de fazer chamadas Direto pelo smartwatch era coisa que encheu os meus olhos Cara eu tinha muita vontade de ter um reloginho Pra poder fazer as chamadas Mas essa é uma função que tira totalmente a sua privacidade aí Durante as suas ligações Onde todo mundo vai poder escutar o que você tá falando com a outra pessoa no telefone Então eu acho que essa falta de privacidade Cara não paga aí a onda que você vai tirar falando direto com o seu relógio Além disso ninguém merece ter que ficar escutando Tudo que era pra sair no seu celular Sair aqui na caixinha de som do relógio né cara Porque o alto-falante dele realmente é só pra fazer chamadas E ainda é... é... mais ou menos E pra mim dentro da própria Blitzwolf Você tem aí opções melhores do que o BWGTC Pela mesma faixa de preço Entre elas a melhor opção que eu tenho pra dar pra vocês aí É o BWGH1 Pro Que foi o smartwatch da Blitzwolf Que mais me surpreendeu no ano passado né No ano de 2020 E o BWHL1 Pro é bem completo aí De funcionalidades e tem um design bem elegante Pra você que gosta aí desse formato aqui Quadradinho no maior estilo Apple Watch Se você ainda não conhece o BWHL1 Pro cara É só clicar nos cards aqui em cima ó Que tá aparecendo que você vai ser redirecionado pro vídeo desse smartwatch E vai poder conhecer mais das funcionalidades dele Se mesmo depois de tudo que eu falei nesse vídeo Você ainda quiser garantir aí o seu BWGTC Os links vão tá aí na descrição E lembrando que comprando por lá você ainda me ajuda muito A trazer mais novidades pra vocês aqui no canal Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like aí embaixo Que ajuda muito o YouTube continuar divulgando esse vídeo Pra outras pessoas assistirem Se você quiser me assistir mais vezes aqui no YouTube Desce a página e clica no botão vermelho Aí o botão inscrever-se E ativa o sininho de notificações Que aí sempre que eu soltar um vídeo novo Ou qualquer atualização aqui no canal Você vai ser o primeiro a receber E vai poder ser o primeiro a conferir Tá beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui E eu te vejo no próximo Até aqui na tela Valeu!